Inaugura nesta sexta-feira aqui no município de Rui de Moura a reforma da Escola Municipal de Nisfate. A gente vai conversar com a Secretária de Educação e Cultura aqui do município, a Cleide Lopes, e vai falar um pouco mais desse trabalho que foi desenvolvido aqui na Escola Municipal. Eu como professora trabalhei na escola e via a escola se depredando aos poucos, mas tivemos uma grande luz e hoje tudo se realiza. Tivemos aí o Crispim que nos ajudou nessa reforma e a escola está bonita, estamos aí na expectativa da volta dos nossos alunos e uma comunidade feliz para que a gente consiga fazer uma aprendizagem realmente de qualidade com nossas crianças. Na reforma foram feitas as trocas de portas, janelas, telhado, instalação elétrica, parte do piso, pintura, banheiros, forro, piso granelite, na cozinha e refeitório. Hoje é um motivo de alegria para a gente, para a comunidade, quanto para a equipe da Escola de Nisfate, para os pais, porque a nossa escola passou por uma grande reforma, onde a gente pode ver que foram contempladas algumas necessidades que a gente tinha, como a cobertura, troca de janelas, de porta. Então, assim, é um motivo de muita felicidade. O deputado Ismael Crispim é o autor da emenda que possibilitou a reforma. Nós vamos fazer a inauguração de um investimento, nós fizemos aqui, de quase um milhão de real nessa escola. Lá naquele momento, algumas pessoas até nem acreditavam, mas hoje eu fico muito feliz por poder estar dando dignidade à comunidade escolar, à comunidade do bairro, poder entregar uma escola de cara nova para a sociedade. Fico feliz de estar em Rorim de Moura com essa missão, sentindo-me no dever cumprido. Apesar das aulas não estarem presenciais, mas o investimento, enfim, na educação continuou. E é necessário continuar, porque daqui a pouco nós vamos vencer a pandemia, as aulas presenciais vão voltar, nossos alunos, os nossos profissionais precisam chegar e ter um ambiente agradável, nós vamos ter uma nova rotina. Penso que depois da pandemia, um novo jeito de se adaptar. Então, é uma alegria para nós, enquanto agente público, poder fazer essa transformação e receber essa comunidade, receber esse grupo dentro de um ambiente saudável. Por exemplo, nós estamos aqui dentro do refeitório. Uma transformação total, banheiro, a rede elétrica da escola, uma renovação foi feita aqui. Então, entregar isso para a sociedade só nos dá alegria e nos motiva a continuar fazendo mais. Investimento na educação não é só aqui no município de Rorim de Moura, enfim, em todo o estado. Eu fico feliz por a educação ser uma das nossas bandeiras, eu olho para o futuro. Se a gente não investir na educação, jamais nós vamos ter um país decente. A área da educação é a área que nós mais temos investido. Em 2021, cerca de 21 municípios nós estamos chegando com investimento na educação. A escola municipal Dinesfate, localizada na Rua das Violetas, no bairro Bom Jardim. Na oportunidade, o prefeito citou que as obras tiveram início na gestão anterior. Quero dizer que o autor que pediu esse recurso na época foi o ex-vereador Nauro Lopes, que foi companheiro conosco lá na Câmara Municipal. E hoje ele está aqui para poder participar dessa entrega, dessa reforma. A escola está bonita, a comunidade merece e a gente vai continuar cuidando desse povo. A escola está bonita, a comunidade merece e a gente vai continuar cuidando desse povo.